Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. O Camarote da semana está imperdível. Você acompanha o mega show do fenômeno da música sertaneja. Já sabe de quem eu estou falando? De Luan Santana. E você acompanha do melhor lugar, de Camarote, aqui pela TV Regional, onde você é o nosso convidado. Vocês acabaram de comprar ou vocês vieram de casa aqui com os enfeitinhos, Luan? Acabamos de comprar o enfeite. Estão vendendo aqui na porta? Estão vendendo na porta. Já era sua intenção chegar e comprar alguma coisa para levar de lembrança? Com certeza. O que mais você queria levar de lembrança daqui hoje? Um beijo na boca dele. Você queria entrar na caixa? Com certeza. Você também queria entrar na caixa? Com certeza. O que você faria se você estivesse dentro da caixa? Ah, agarraria ele. Ah, é? Qual música foi mais marcante para você da carreira dele até hoje? Porque afinal ele é super novo, né? Tem muito chão pela frente. Mas assim, ele já fez muito sucesso, ele é considerado um fenômeno realmente. Que música é mais marcante para você? Ah, eu acho que é café com leite mesmo. Café com leite? É. Mas não é isso que você vai tomar? Não. Toda essa animação é porque daqui a pouco vai entrar Luan Santana ali no palco? Sim! Vocês são super fãs? Muito! Que música que você está esperando hoje? Fantasma. Fantasma? É, que canta com a Marília Mendonça. E você está esperando qual? Primeira semana. E você? Mesmo sem estar. Verdade! Vocês são muito fãs! Demais! Tem alguma coisa assim da vida dele que você saiba como fã? Sobre quando ele estava fazendo o primeiro show dele foi para a vó dele que ele fez e que ele ainda falou que ela vai ser uma das primeiras fãs dele e isso é muito lindo porque... Ai! Quando ele era criança é isso? Quando ele era criança foi numa mesinha de sala que ele subiu e pegou a vassoura e começou a cantar para a vó dele. E ela foi mesmo a primeira fã? Foi a primeira fã dele. Ai que lindo! Olha só, o Enzo é super fã do Luan Santana e ele viu a nossa emissora aqui e começou a gritar porque ele quer dar uma entrevista. E eu quero saber o que o Enzo tem para falar. O que você quer falar para a gente, Enzo? É... Antes de eu vir para o show eu estava muito animado e eu queria muito que o Luan Santana me convidasse para ir lá cantar com ele. Se o Luan Santana convidasse você para cantar com ele, que música você cantaria? Todas que ele pedia. Sim! Você é fã, sim? Sim! Você sabe cantar todas? Sim! Olha só, uma das novidades desse show é que 40 meninas foram sorteadas para entrar numa caixa e assistir um show bem de pertinho. Sabe onde? em cima do palco com o Luan Santana. Eu quero saber a sua emoção de entrar na caixa do Luan. Não sei! Não sei! É desde 2008 indo atrás, tentando chegar perto dele e eu nunca consegui nada. Nada! Você está tremendo aí? Muito! Muito, muito! Não consigo nem falar. Eu estou segurando choro. De verdade. É uma honra você estar no programa Camarote, onde você é sempre VIP. E a pergunta é a seguinte. O que aquele menino de 14 anos falaria hoje para o fenômeno Luan Santana? Acho que que acreditasse que continuasse acima de tudo, mesmo por todos os obstáculos que a gente enfrenta no começo de uma carreira, eu acho que isso é normal. É até bom para a gente crescer. É claro que no começo a gente nunca pensa por esse lado. Mas graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus por tudo que eu conquistei na minha vida. Continuo agradecendo. Muito obrigada! Muito sucesso para você com a caixa! Beijo, beijo! Bom show para vocês! Obrigada! E agora você assiste o show de Camarote. Não sai daí! A pergunta é o seguinte. Vocês sabem qual é a primeira vez que o Luan Santana subiu ao palco? Quem sabe? Fala para mim. Com 14 anos. Com 14 anos? E tem uma música, inclusive, né? Tem uma música! A música que estourou ele, fez ele ficar conhecido na região de Campo Grande e Maringá. Foi falando sério, que foi a primeira música dele. Veja, ele sabe tudo! Tem número um! Número um! Tem número um! Tem tudo na casa dela! Tem tudo, tem... Tem camiseta, tudo, tudo! E o negócio é o seguinte também. Que ano ele estourou? Em 2009, com a canção Meteoro, que foi o primeiro DVD em Campo Grande. Que foi com o Brasil inteiro. Ele chegou a fazer 250 shows no ano. Gente, ele acertou! Ele sabe tudo! Olha só que eu encontrei aqui, gente, Guilherme Dias. É isso aí! Já conhecido na nossa TV Regional. E aí, Guilherme? Tudo bem? E aí, Vivi? Muito prazer em participar do seu camarote! Você sempre vive! Foi aqui que eu comecei, então eu agradeço! O show do La Santana tá incrível! Demorou pra encontrar a Vivi hoje, hein? Aqui devemos a honra da sua visita de ir tu diretamente para Sorocaba! Bom, Vivi, eu adoro! Eu admiro pra caramba o trabalho do La Santana! Pra mim, ele é um dos melhores cantores atuais do Brasil! Tanto em performance, quanto em artista, pra mim ele é um dos maiores! Então, eu agradeci o convite aqui do pessoal! É um prazer estar aqui hoje! Brincadeiras à parte, na verdade, conversa de bastidores! Ele é super fã do La Santana! E ele nasceu no mesmo dia do Luan! É isso mesmo? Sim! Ele nasceu no dia 13 de março de 91! Eu nasci no dia 13 de março de 93! Pisciano! Peixes é um bom signo! Então, eu acredito muito em nós! Então, pra mim, é incrível! O La Santana, pra mim, é um dos melhores artistas! Então, eu sou super fã mesmo! Gente, o que você acha, então, do visual do La Santana? Ah, ele é um retrô lindo, né? Tá nesse novo disco, retrô maravilhoso! Ele lançou moda! Claro, sempre! Você viu que tem várias pessoas aqui imitando o Luan? Muito! É aquele cabelinho! Linho! Já chegou gente lá no seu salão, pedindo pra fazer o cabelo dele? A barba! A barba do Luan! E você faz na bolsa? Claro! É fácil ou é difícil? Assim, a gente faz com bastante cuidado, bastante carinho, mas não é difícil! É legal! E pra deixar aquele cabelo dele, igual ao cabelo dele, o que tem que fazer? Uma dica! Tem que ir num salão bom, igual o nosso, com profissionais legais, e aí a gente desenvolve aquele cabelo! O que você tá achando do show? Tô achando muito bom, tá muito animado, tá muito gostoso, tá aqui com a galera, enfim! É a primeira vez que você assiste um show com essa estrutura? Que é uma estrutura diferenciada, tem 40 pessoas no palco, né, dentro de uma caixa, e eu queria saber o seguinte, é um show totalmente diferente mesmo, é a primeira vez que você assiste? Nessa estrutura é a primeira vez! Agora eu vim no último show dos gigantes do samba, foi super gostoso, mais ou menos a mesma estrutura, mas não tinha as 40 pessoas no palco! E se você estivesse dentro da caixa, como seria a emoção? Acho que eu estaria pulando nele porque eu sou fã, mas hoje eu tô mais sossegada aqui no Cabarote de Boa Brasil! Qual que música que você mais gosta? Qual que? Música! Terremoto! Gente, olha só quem a gente achou aqui! Não! A menina da caixa! Uau! Eu consegui entrevistar! Vocês acho que lembram que eu consegui entrevistá-la no começo do programa, porque ela tava tremendo demais, porque ela ia entrar na caixa! Ela estava na porta do camarim! E agora, olha que eu encontro! A mesa! Você continua tremendo? Continuo! Como foi o show? Me conta! Foi lindo! É outra coisa ver lá de cima! E você ver todo aquele público cantando com a mão pra cima e todo mundo participando e interagindo com ele é outra coisa! E ele o tempo todo vem falar com a gente, o tempo todo é um fofo! Não tem o que falar! Você acabou de sair da caixa? Acabei de sair da caixa! Gente, ela continua tremendo, vocês não tem noção! Essa emoção você vai levar pra vida inteira! Vou! É uma sensação única! É! Uma coisa que valeu a pena todos esses anos com ele atrás! O programa Camarote se despede por aqui, mas você fica com mais um pouquinho desse mega show de Camarote! Um beijo e até semana que vem! Eu vou te pedir que me levasse a sério! Construí palaços e castelos! Esperei por muito tempo antes de te ver! Li, eu li seu manual inteiro! Descobri todos os seus segredos! Desenhei o mapa que me leva a você! Oh, yeah ! Yeah ! E assim que vem? É o mesmo? Perfumaria Sumirei! Tchau.